Música Computadores velhos que seriam jogados fora por órgãos públicos ganham um novo destino nas mãos de jovens de comunidades pobres do país. Por meio do programa Computadores para Inclusão, os adolescentes aprendem a consertar as máquinas que depois são doadas. Veja na reportagem da NBR. Todo ano, cerca de 300 alunos aprendem a consertar e recuperar computadores nesse curso no Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Esse cabo aqui é de quantas vias? 40 ou 80? 80. Quem precisa de mais dados? Gravador ou HD? HD. HD, que circula mais dados que a gravadora. Então, automaticamente, o cabo que passa mais dados, que é o G80, vai no HD. O curso de seis meses é de graça e uma chance para aprender uma profissão. Hoje, todos os professores daqui são ex-alunos. Isso, primeira opção, galera, primeira opção. Ah, foi muito bom. Tive grande experiência aqui, aprendi muita coisa e agora eu estou podendo passar para os alunos. As aulas são para jovens de comunidades carentes. A maioria deles não teria condições de pagar pelo curso. O curso é muito caro, ele é em torno de dois mil reais um curso bom. É legal o projeto assim do curso de graça, porque tem muita gente que quer fazer e não tem como pagar. Os computadores que são recuperados por esses alunos são doados para as escolas, bibliotecas e associações sem fins lucrativos. Desde que foi criado, esse projeto já doou cerca de 5 mil computadores, uma média de 40 por mês. O projeto faz parte do programa Computadores para Inclusão do Ministério das Comunicações. O programa já investiu quase 8 milhões de reais em cursos como esse em todo o país e já capacitou mais de 3 mil jovens. Formam jovens para a manutenção desses computadores, formam jovens para trabalhar no desmonte e no preparo desse equipamento para ele ser melhor utilizado. E por sua vez, com esses cursos, esses jovens têm acesso ao mercado. Porque sabem muito bem que há uma demanda muito grande por técnicos na área de hardware e em computadores. Além do conhecimento técnico, o programa também promove a conscientização dos alunos sobre o descarte adequado de resíduos eletrônicos. Eles dialogam com a política nacional dos resíduos sólidos através dos descartes de equipamentos eletrônicos. E através dessa política, eles então tiram dos grandes lixões, dos grandes aterros sanitários, esses equipamentos que precisam, na verdade, ter uma destinação especial. Legenda Adriana Zanotto